Na reunião virtual de 8 de setembro, a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa analisou oito itens entre projetos, emendas e substitutivos. Uma das propostas a receber parecer favorável inclui no calendário de eventos de Guarulhos o Dia Municipal da Conquista do Voto Feminino no Brasil, a ser celebrado em 24 de fevereiro. O presidente da comissão, vereador Ticiano Americano, do Cidadania, comentou a relevância do projeto da vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, e citou a necessidade de algumas alterações. É um projeto muito importante, isso mostra a força da mulher, né? E a gente até brinca, o lugar da mulher é onde ela quiser. O projeto tem algumas questões técnicas que vão ser ajustadas aí, feitas através de emendas pela nossa comissão. Uma é da linha que mudou, onde a vereadora sugeriu, já foi ocupada. E a outra é uma questão que a gente não pode autorizar o Poder Executivo, algo que já é de sua competência, né? Então, questões simples que serão ajustadas, mas um grande ganho para a cidade e, sem dúvida, para a mulher, né? Para o voto feminino. É um orgulho para nós.